No total foram apreendidos 1 kg de maconha, 165 gramas de crack, um saco com 200 gramas de cocaína, além de 400 pinos com a mesma droga. Outros 3.500 invólucros vazios também foram localizados. Este foi o resultado de uma operação desencadeada hoje em Garça. O local do esconderijo é que chamou a atenção. Através de uma denúncia anônima, a polícia militar chegou até esta propriedade que fica nos fundos do Jardim São Lucas. Aqui que a droga foi encontrada. Obviamente o proprietário não faz a menor ideia que o local estava sendo utilizado para este fim. A droga foi encontrada enterrada bem aqui. Tem este buraco aqui, estava acomodada dentro de um balde branco. E aqui a gente vê ainda vestígios, olha só, de como a droga estava guardada. Tem aqui sacos plásticos, tem esse vidro. É um lugar bem distante, fica a mais ou menos uns mil metros da última rua do Jardim São Lucas. Um local bem escondido. Onde populares teriam visto uma pessoa, né, cuja identificação nós vamos manter em sigilo, manuseando drogas no local. Assim que a polícia militar lá chegou, pelo que eles nos informaram, né, já não havia mais ninguém. No entanto, eles perceberam que no local que se trata do terreno baldio, a terra estaria mexida. Eles então conseguiram encontrar um balde enterrado ali em baixa profundidade. E no interior deste balde foram encontrados vários entorpecentes. Ninguém foi preso. Segundo a denúncia, a droga seria de uma quadrilha que age dentro e fora dos presídios. A polícia vai tentar identificar agora quem seriam os responsáveis pelo entorpecente. A polícia vai tentar identificar agora quem seriam os responsáveis.